Meu nome é Adeildo, sou professor da rede pública municipal aqui do município de Grajaú Estou aqui na MA006 gravando aqui esse vídeo para agradecer você, governador Flávio Dino pela recuperação da nossa MA Estou gravando esse vídeo aqui porque eu fui uma das pessoas que muito cobrei nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp E agora estou gravando esse vídeo para agradecer você, governador, pela nossa MA006 recuperada Ficamos com dúvidas dessa recuperação, no entanto, essa dúvida era fruto da falta de credibilidade que temos vivido ultimamente na política brasileira E aqui no município, no estado do Maranhão, essa dúvida é fruto de mais de 40, mais de 50 anos Que vivemos de promessas que nunca se cumpriam, que nunca se materializavam na prática Promessas essas que apenas eram renovadas de 4 em 4 anos em cima dos palanques Mas hoje queremos agradecer você, governador Flávio Dino, que tem sido o grande prefeito do sertão maranhense Com obras que tem feito a diferença em todo o estado do Maranhão Eu quero aqui também dizer ao governador que hoje estamos fazendo esse vídeo aqui Agradecendo, mas no dia 7 de outubro iremos materializar nas urnas essa gratidão por essa obra Que tem melhorado a qualidade de vida aqui dos grajauenses que utilizam essa MA E dizer que também os nossos veículos, o nosso bolso agradece por essa recuperação Muito obrigado ao governador Flávio Dino, viva o governador, viva o Maranhão de todos nós E é pra frente que se anda